Olá, eu sou a Mércia e hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos dos pioneiros adventistas e hoje nós vamos falar sobre Josué Rimes. Rimes nasceu em 1805 na cidade de Wickford, em Rhode Island. Seus pais pretendiam, em sua juventude, que se tornasse um padre episcopal, mas algo de errado aconteceu nos negócios da família e não foi possível completar os seus estudos. Logo após esse acontecimento, Rimes sai da cidade de Wickford e vai para New Bedford, em Massachusetts. Ali ele se torna um simples aprendiz de marceneiro e, aos 18 anos, ingressa numa igreja chamada Conexão Cristã, onde é licenciado a exortador. Em 1825, Rimes casa-se com Mary Thompson Handy e, no ano seguinte, ele já é ordenado ao ministério. E antes mesmo de se tornar pastor da primeira igreja cristã em Boston, em 1830, ele pastoreia por vários distritos de Massachusetts. Ali ele se destaca por revitalizar uma igreja que estava à beira da morte. Naquele momento, ele passa a falar mais sobre paz, sobre temperança, sobre educação e também sobre movimentos reformistas-abolucionistas. Em 1839, Rimes conhece Guilherme Miller na cidade de Exeter, New Hampshire. Ali ele se impressiona tanto com a mensagem de Miller que o convida a falar na Charter Street, em Boston. Ali ele é convencido, através das palestras de Miller, que o retorno de Cristo é iminente. Então ele procura muitas oportunidades para que as pessoas também ouçam essa palavra. E em 1840, ele publica e edita a primeira edição do jornal milerita, Signs of the Times. Ele também lidera várias reuniões campais e conferências gerais. Publica centenas de folhetos, bem como a segunda e terceira edição das palestras de Miller. Agora, Rimes começa a organizar extensas turnês para Guilherme Miller. E também fica responsável pela construção da Grande Tenda, a maior tenda já construída nos Estados Unidos naquela época. Ele também publica a litografia de Tyre, o primeiro mapa profético milerita, projetado por Carlos Fitch e Apollos Hale. Ele também organiza salas de leituras e depósitos de livros. E em 1842, lança o seu segundo jornal, The Midnight Cry. Toda essa propagação fez com que o milerismo fosse conhecido no mundo todo. E isso fez com que Rimes ficasse conhecido como o megafone do milerismo. A princípio, Rimes, assim como Miller, se opôs ao cenário de 22 de outubro de 1844, como sendo a data exata do retorno de Cristo. Mas antes que chegasse a data marcada, ele aceitou. Então, depois do desapontamento, quando Cristo não voltou naquele dia, ele desempenhou um papel muito importante na reorganização dos adventistas dias desapontados em torno da fé adventista original, na Conferência de Albany, em 1845. Depois de ter fracassado, ele se torna o líder dos adventistas evangélicos. Então, a partir daí, ele começa a se opor ao sábado, ao santuário, à imortalidade condicional e ao restabelecimento de Israel antes da segunda vinda de Cristo. Em 1863, Rimes aceita a doutrina da imortalidade condicional. Então, ele se junta à Igreja Cristã Adventista, se tornando um líder adventista. Ele também funda o seu terceiro jornal, The Voice of the West. Em 1865, ele funda a Associação Americana Adventista. E depois, ele planeja ir para a faculdade de Illinois. Depois não escutamos mais nenhum relato, mas ele falece em 1895. Todo o trabalho de Rimes foi embasado em extrema fé. Mesmo quando Cristo não voltou em 22 de outubro, como ele acreditava, ele não desanimou. Ele tentou reorganizar a sua igreja e ele trabalhou mais fortemente. E isso é o que nós precisamos fazer hoje. Nós precisamos, mesmo diante das más circunstâncias, acreditar que Deus está ao nosso lado e termos fé. Hoje eu o convido a não desanimar diante das circunstâncias. Continue trabalhando com ardor. Continue desempenhando o seu trabalho com fé. Vamos esperar juntos, mas também vamos trabalhar para ver Cristo voltar. Amém.